Eu te pego de frente Pega de lado Toma Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão Ô moleque Isso a Globo não mostra Eu te pego de frente DJ Pega de lado Toma sequência de Vapo Toma sequência Toma sequência Toma sequência de Vapo 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 Vai com o bumbum, 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 flexiona Vai com o bumbum, 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 flexiona Essa novinha é foda pro DJ Marcão tá dançando Essas meninas é foda pro DJ Marcão tá dançando Vai com o bumbum, bumbum, flexiona Vai com o bumbum, bumbum, flexiona Vai com o bumbum, rock'n'roll É o DJ Marcão, o moleque é bravo